Esse aqui é o Greatest Rafael Over High Extend Plus Dash. Fala um oi aí, Rafael. Glória a Deus. Eu tava testando algumas possibilidades de lançamento e vendo como que é o comportamento dele em relação ao combo estoque dele. Se não é o meu combo favorito. Até que eu percebi algo muito interessante que acontece no meio da luta em relação a um bem alto. Muito mais especificamente o que eu tava batalhando contra ele, o meu Dangerous Battle Perfected Gear. Bom, como alguns sabem, o Rafael tem essa mecânica bem aqui que ela é exclusiva de burst, que é a relação a aureola que ele sobe quando ele tá perdendo energia. Isso centraliza o peso dele e deixa ele com mais estabilidade no final das lutas. Porém, eu descobri algo muito interessante que acontece ao decorrer do começo da luta. Quando o Rafael é lançado, ele começa a elevar um pouquinho e abre as asinhas um pouco. Só que dependendo da força de impacto que ele leva por cima, o adversário tem a capacidade de literalmente fechar as asinhas do Rafael em plena luta. O Dangerous saindo de caixa pode não ser um exemplo de Smash Attack, porém com as gears ele com certeza tem impactos mais pesados e potentes. Então imagina as outras infinidades de outras blades que dá pra gente poder combinar e fazer combos mais altos pra esmagar o Rafael e proibir ele de usar suas asas. Incrível, não? Então fica a dica, o Rafael ser derrotado, ele tem que ser esmagado.